Meu Patrão Ricardo Quebra na frente do paredão Mexe gostosa, mexe e não para, não quer 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 Quebra na frente do paredão Liga no swing, mexe aí pro chupetão Quebra na frente do paredão Isso é lapada e o cantor chupetão Meu parceiro já deu gravações A galera passa da loja do Zezinho É estouro, grava aí, grava aí Estoura que é sucesso Ela fica louquinha, dá topinha na bundinha Chega na balada e só quer whisky na boquinha Fica muito louca na frente do paredão Tocando o LP e o cantor chupetão Agora quebra na frente do paredão Toca o LP, toca, toca o chupetão Agora quebra na frente do paredão Mexe gostoso, mexe e não para, não quer 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 Quebra até o chão Mexe gostoso, mexe e não para, não Quebra na frente do paredão Se liga no swing, vamos estourar chupetão Meu parceiro Gê Cifrã Tudo em Gê Cifrã, decorações para o seu lar Gê Cifrã, é estouro papai Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem Mais um sucesso do Lapada de primeira Suamusica.com Volta pra gerar, volta pra gerar Galera massa do paredão zangado Se liga na pegada que chegou para ficar As meninas ficam loucas quando começam a tocar Pega as tacinhas, vamos estourar chandão A concorrência pira quando escuta o meu som Dance, balance, dance, balance Dance, balance, dance Swing, dance, balance Dance, balance Dance, balance, dance Chama a Carol, chama a Vivi também Que aqui na minha vibe todo mundo se dá bem Ela fica louca quando começa a tocar A concorrência pira quando libera o pê A swing, dance, balance Dance, balance Dance, balance Swing, dance Balance Dance, balance Dance, balance Dance Dance, balance Dance, balance Dance, balance Dance, balance Dance Vem, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Se é chupetão e Lapada de primeira, meu patrão Galera, massa da forçada, Dallas Mano, meu patrão, Amarão Se liga na pegada que chegou para ficar As meninas ficam loucas quando começam a tocar Pega as tacinhas, vamos estourar chandão A concorrência pira quando escuta o meu som Swing, dance, balance Dance, balance Dance, balance Swing, dance Balance Dance, balance Dance, balance Chama a Carol, chama a Vivi também Que aqui na minha vibe todo mundo se dá bem Ela fica louca quando começa a tocar A turma massa, a galera do nosso bar Dance, balance Dance, balance Eu falei nosso bar Dance, balance Dança, balance Dance, balance Suíde Dance, balance Dance, balance Dance, balance Dança Dança, balance Dança, balance Dança, balance Dança Chamax Se é lapada de primeira no forró Arredão, Cavalo de Prata Meu patrão, parquinho do show Opa, parquinho do show É estouro de batalha Vem, vem aqui, 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 vemèi Bota pro xerá que o LP que vai tocar Isso é chupetão e forralapadas de primeira Alô minha querida Thaline e Diegão Comece a ofrecer a história Galera do Espaço Humor Me que vem Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tô sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa O cheiro de amor no ar O cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada A de desesperada, louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Então bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada, das roupas pela casa Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada, louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar 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 Cê lavaba de primeira pra tocar nos paredões Meu parceiro Anderson Nelo da Bar e do Print Estouro Bora Fabiana, salão, espaço, beleza Galera massa da pegada feminina, bora Fabi Também tá com LP, bota no bracinho Vem, vem, vem com LP Hoje eu tô com medo Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo Hoje eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Vou pegar no guaxinim Vou pegar no guaxinim Ó meu amor, não faz assim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, ó meu amor, não faz assim, a minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim, só porque passei a noite sem pegar no guaxinim, minha mulher se zangou, ficou com raiva de mim, só porque passei a noite sem pegar no guaxinim, vou pegar no guaxinim, vou chupar o guaxinim, ó meu amor, não faz assim, vou morder o guaxinim, Vou lamber ele todinho Vou pegar o guaxininho Ah, meu amor, não faz assim É uma honra chamar pra cantar comigo Meu parceiro, vim de show Do Paredão Red Bull Arrocha aí, é o rei Vamos lá no sucesso, meu amigo chupeta Pois eu tô com medo, eu tô com medozinho Essa noite eu sanquei Pegando o guaxininho Pois eu tô com medo, eu tô com medozinho Nessa noite eu sonhei, pegando o guaxininho Vou pegar o guaxininho, vou comer o guaxininho Meu amor, não faz assim Vou pegar o guaxininho, vou comer o guaxininho Meu amor, não faz assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite, se pegar no guaxininho A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite e pegar o bachimim Vou pegar o bachimim, vou lampeir o bachimim Vou comer o bachimim, ó meu amor, não faz assim Vou comer o bachimim, vou lampeir o bachimim Vou pegar o bachimim, ó meu amor, não faz assim É um corró, LP pra você curtir, chameca no corró Galera de Cacau de Teia, Mr. Croco, é top, é 10 Sete, me vai dar uma volta do DMV Entre uma briga e outra de vocês Eu reconheço ela, mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi E eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva e duas horas de prazer Bem pior que eu, você E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva e duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi E eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva e duas horas de prazer Bem pior que eu, você E não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu, você Desconta sua raiva e duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Bora meu patrão, Cris Pinto e Fuga Estourado Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate o desespero Empinando garrafa Passa o tempo e só você não passa Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ouro se mata Bora meu patrão do animóveis Tudo imóveis, colejados É do animóveis É estouro, tá com a IP também Bota pra cima Lá se vai mais uma noite que eu tô virando No vazio desse apartamento Já tô quase virando Me bate o desespero Empinando garrafa Passa o tempo e só você não passa Estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Estado decadente que eu tô A tristeza decora esta casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A ouro se mata Alô Zilânia, meu paizinho Galera do Chique Chique Tá com a IP junto e misturar Bora Martim da Santana, meu patrão Casa de show, seis irmãs Tô vendo pelas redes sociais que o casazinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora que ele chegou no ponto G E eu já fui vim de A, Z Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Tô vendo pelas redes sociais que o casazinho é bom de foto Ai, ai, ai É cada legendinha apaixonada vai me enganar e que eu gosto Ai, ai, ai Mas não tá com o cara que na hora H Ele faz direito Deu pra perceber Se agora que ele chegou no ponto G E eu já fui vim de A, Z Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo E só de lembrar a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Galera massa do bar, noite e dia, no chique, chique, estoura no olipê Bota com força Vem, 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 he, 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 com o olipê Alô, neném febelha, eu estou na tua pala Ei, é na pala do salão, charme e beleza Vem, clã, me vê, he, he, he Conheci um papel lindo, gostosão e bem sarado Que me leva a loucura com jeitinho de tarado Ele era lindo, forte e gostoso, he, he Me levou para o motel, fiquei louca de paixão Quando tirou o calção, foi o motel sem visão Era lindo, alto, forte, também era bonitinho Mas quando pudei pra baixo, vi o catouquinho Minha nossa senhora Guilherme, era muito pequena, bicha Nossa senhora, ainda tem mais, peraí Bicha louca como eu sou, fudeirinha e descarada Quando eu vi o catouquinho, comecei a dar risada Eu quase morro de rir, minha irmã acredita Ai, minha nossa, que hora linda alfa Alô, lindava do espaço bom Arregaça esse som do paredão, minha irmã rocha Ha, 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 ai Ela paga de primeira Conheci um papel lindo, gostosão e bem tarado Que me levou a loucura com jeitinho de safado Ele era lindo, alto, forte e gostoso Me levou para o motel, fiquei louca de paixão Quando tirou o calção, foi uma decepção Era lindo, alto, forte, também era bonitinho Mas quando olhei pra baixo, vi aquele catouquinho Aparece até o mal de lá, quando cai a corrente Alô, funk, produção Léo, cachorrão, né, pai? Ei! Bicha louca como eu sou, fudeirinha e descarada Quando vi o produção, comecei a dar risada Eu pareci a velha cachorra mancando dele Oh, minha moça E eu vou Imagine que eu sou, fudeirinha e descarada Ai, moça de milho Ai, minha nossa senhora Ai, minha nossa senhora Era muito pequenininho Parecia um pito de bola Alô, baixe gravações, meu amor Lá da Lagoa de São Francisco Eu te amo, gato Isso é lapadas de primeira no forró Chupetão e lapadas de primeira Bora meu patrão pra cair da rua de cima Bora rugner e motos de Pedro II É estouro, vem, 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 vem Bom pra produções, é moral, tá com a LP Sempre chuto e misturado Fui no forró dava uma bagunça danada Mas todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Se arrastando no salão do miudim Por um instante escutou um cochichado No rebolado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Vem com o velho, vem Tu quer o velho, tu quer o velho 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 Tu sabe que aqui tem Alô meu patrão, Carlos Santos em São Paulo Bota pra cima o LP, bota pra cima Bota pra gerar aquela pata de primeira no forró Fui no forró dava uma bagunça danada Mas todo mundo dançando molim, molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu tirando no salão do miudim Por um instante escutou um cochichado No rebolado o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Vem com o velho, vem Tu quer o velho, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Vem com o velho, vem Tu quer o velho, tu quer o velho Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Vem com o velho, vem Do que é o véi, do que é o véi Porque sabe o que é que tem É estouro, meu patrão Alô, meu patrão Raiz Soares Galera da Palmeira do Soares Estourando o LP Vem, 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 vem Olha, Cleit, sou meu patrão Alô, borracheiro Bota pra gerar Alô, Emmanuel C10 de batalha Vem com o LP Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só É dar pra te perder Eu levei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conhece alguém que jogou Por um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse? Troca um pra sempre Por as vezes Uma loucura Por uma paixão Péssimo negócio Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse? Troca um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tome com essa Conhece alguém que jogou Por um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse? Troca um pra sempre Por as vezes Uma loucura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse? Troca um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração me fala Como é que você faz Um negócio desse? Troca um pra sempre Por as vezes Uma loucura Por uma paixão Péssimo negócio Coração Como é que você faz Um negócio desse? Troca um pra sempre Por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tome com essa Mas gira para de primeira Na plataforma digital Sua música Pouco bom Bora meu patrão Adriano Retro e gerações Galera da motopeça Zezinho Bora Júnior Moto Meu patrão Estouro LP Bota pra descer Olha que eu amo vaquejada Eu curto batidão No aboio do raqueiro No grave do paredão No raço da boiada Mandei ligar o som Meu cavalo marimbondo Naquele galope bom O meu cavalo quando passa É invejado Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro estilizado LP Está bacana Essa banda é estoura Menina da dançando Nesse galope gostoso Pó 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 Naquele galope bom Bora meu patrão Bora meu patrão Biel Rei dos contatinhos Bota pra gerar Meu patrão Fabrício do paredão Estoura o LP Bota pra cima meu rei Bequi, bequi, bequi Vê Olha que eu amo vaquejada Mas eu curto batidão No aboio do raqueiro No grave do paredão No raço da boiada Eu mandei ligar o som Meu cavalo marimbondo Naquele galope bom Pó Cinturão alto Botão de couro No aboio da boiada Esse balanço é gostoso Cinturão alto Botão de couro No aboio da boiada Esse balanço é gostoso Meu cavalo quando passa É invejado Eu sou vaqueiro Sou vaqueiro estilizado O LP está tocando, essa banda é história E a mulherada vai dançando nesse galope gostoso Naquele galope bom Naquele galope bom Puxa escada Vem, vem com o LP Bota pra DC, FR Mortos Patrão Francisco Cunha de Batalha Estouro meu irmão Sacolão Calaça Bora Ricardo Calaça Estourado